Aí, agora tá E aí pessoal Estamos fazendo aqui uma Guarda-corpo, uma sacada aqui Em Peroba do Norte E... Vai ser colocada aqui, ó Os barrotes vão ficar aqui, ó Uma aqui e outra ali Um telhado E... Telha... Bem alto, você pode ver Aqui não aceita erro E depois de pronto Nós vamos colocar esse vídeo no Youtube E você que gostou Deixe seu like Se inscreva, tá bom? Se inscreva aqui, ó E deixe seu like Beleza, pessoal? Valeu, abraço!